Nas últimas semanas, quanto mudou as nossas vidas? Durante este período, mais do que qualquer tempo da nossa existência, nós tivemos que usar este tempo para repensar quem somos e como agimos. Quais são as nossas prioridades, o que realmente é essencial para a nossa vida. Por exemplo, nós tivemos que repensar quantas vezes sair de casa, aonde ir, o que comprar, o que não comprar, com quem falar, com quem ter contato. Comportamentos repensados. Tivemos também que repensar e reconhecer os nossos limites, porque nós não somos super-homens. Nós tivemos que aceitar a nossa fragilidade e admitir que nós não somos superiores a ninguém. Muita gente pensou que o vírus ia ficar apenas na China e ninguém queria ter contato com o povo chinês, nem passar na frente da loja do homem. Pobre chinês. Depois o problema veio para a Itália e o povo parou até de comer pizza. Mas infelizmente o problema chegou no Brasil. E hoje as pessoas no mundo não querem receber os brasileiros. Que situação difícil. Mais difícil ainda são aqueles que acreditam na teologia, na heresia da prosperidade, onde crente não sofre, mas com confissões positivas, acham que pode manipular a pessoa de Deus. Quando na verdade nós enfrentamos grandes dificuldades no mundo. Então essas pessoas entram em crise. Mas o muito mais importante do que tudo isso é entender o que e quem é a igreja de Jesus e qual o seu papel neste tempo no qual nós estamos vivendo. E como nós podemos e devemos realizar a missão que Jesus Cristo deu a nós em um tempo como este, tempo de pandemia. Porque talvez alguém pensou que a igreja fechou em tempo de pandemia. Talvez tem pessoas que não reconhecem aquilo que o Senhor tem preparado. Mas eu quero saber hoje se você é parte integrante da igreja de Jesus. Não apenas um cristão, mas eu gostaria de entender se você é um discípulo de Jesus. E como é que você tem servido e colaborado com o Senhor nesse tempo tão importante. Independentemente de quanto tempo você tem seguido e servido o Senhor, nós precisamos sempre, independente de quantos anos, ir na sua palavra e ali nas suas instruções, sermos capacitados para saber o como, onde e o que dizer, como compartilhar a sua mensagem num tempo como este. Porque o evangelho é também para tempo de pandemia. E como é que a igreja de Jesus Cristo vai responder num tempo tão importante como este. Abra comigo a palavra de Deus. No evangelho de Lucas, nós vamos ver a partir do capítulo 10, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Eles disseram, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. Versículo 3. Vão, e eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja sobre esta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam o que lhes for oferecido. Curem os doentes, que nela houver, e digam ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que é próximo o reino de Deus. Versículo 12, o Senhor Jesus, nesse trecho, ele diz assim, Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meu querido irmão, irmã, amigo, amiga que ouve esta palavra, a pregação da palavra de Deus nesta ocasião, o que me deixa realmente muito grato por esta oportunidade, eu quero afirmar algo aqui que eu encontro no trecho da palavra de Deus, um discípulo competente é um discípulo diligente. Um discípulo competente é um discípulo diligente, por quê? Porque ele pratica a instrução de Cristo para anunciar o evangelho do reino no mundo. A questão é saber hoje se nós somos essas pessoas competentes. Aqui no trecho da palavra de Deus, eu posso encontrar pelo menos quatro instruções para anunciar o evangelho do reino de Deus hoje, neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo nas nossas vidas. O contexto aqui, brevemente, Jesus Cristo, ele está preparando pessoas, ele sabe que o seu tempo é curto, estamos mais ou menos seis meses antes que Jesus Cristo fosse crucificado para pagar pelos nossos pecados, Então, ele continua preparando pessoas. Já tinha os doze discípulos, mas ele continua preparando outros homens, pessoas, homens e mulheres, para que pudessem ser os seus embaixadores para pregar o evangelho de Jesus. Então, inicialmente, como eu disse, ele prepara os doze, e agora ele envia esses setenta homens em várias cidades, nas cidades onde Cristo haveria de passar. Então, eles vão assim, preparando o terreno, anunciando o evangelho, pregando, orando, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, para que Jesus Cristo, então, quando chegasse, continuasse a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Mas a coisa mais linda que eu vejo aqui nesse trecho é que o chamado de Jesus Cristo para os apóstolos e para estes setenta não terminou. Hoje, o Senhor Jesus continua chamando você. E talvez alguém está dizendo, mas eu estou no meio de uma pandemia, o que eu posso fazer pelo Senhor Jesus, pela igreja de Jesus e por este tempo? Meus amados, Deus quer usar você. Esse é um dos tempos mais importantes e propícios para a pregação do evangelho. E nós não sabemos ainda tudo o que vai acontecer, sabemos que virão tempos ainda mais difíceis, e mais do que nunca, nós precisamos confiar no Senhor. Mas vamos ver, então, quais são essas quatro instruções para anunciar o reino de Deus no mundo. A primeira delas é orar, exatamente. A primeira coisa que precisamos fazer é orar ao nosso Senhor. Versículo 1 diz assim, depois disso o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ela haveria de passar. Mas vamos aqui analisar qual é a instrução do Senhor. Versículo 2, ele disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só o que Jesus orienta para que eles fizessem. Por isso, peçam. Na minha versão em português diz assim, por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. Então, aqui nós temos uma metáfora, metáfora da colheita, uma colheita abundante, porque ele diz, olha, a Seara é grande, tem muita coisa para ser feita, muito trabalho para ser realizado. Muitas pessoas precisam trabalhar e se envolver nesta colheita que Deus está preparando, porque fazem parte do reino de Deus. Mas tem um problema aqui, vocês já perceberam que Jesus identifica um problema. Tem muito trabalho e tem pouco trabalhador. Tem muito trabalho e poucas pessoas que estão envolvidas com esta obra. Então, a orientação de Jesus, qual é? Versículo 2, por isso, peçam. Em outras palavras, ele está dizendo, ore. E aqui esta palavra, deomai, do grego, é um imperativo. Quando Jesus disse, por isso, peçam, ele está dizendo, vocês têm uma ordem, peçam ao Senhor Deus que ele mande para vocês outras pessoas para serem colaboradores na Seara do Senhor. Naturalmente, eu já estou dizendo aqui para vocês que nós precisamos orar a quem? Ao Senhor da Seara. Mas uma coisa que você não pode confundir aqui é que nós temos que pedir ao Senhor que Ele mande mais pessoas, mas naturalmente, aquele que ora, também é envolvido na obra. Tem muita gente, o crente esperto, né? Se eu posso assim dizer, os irmãos me perdoem, se às vezes eu uso algumas palavras um pouco fora do contexto, quem sabe, por estar tanto tempo fora do Brasil, mas o crente, que eu digo esperto, neste caso, é aquele que ele ora, pedindo que Deus mande pessoas, mas ele mesmo não quer se envolver na obra. Aquele que ora e aquele que é resposta de oração, os dois têm que estar envolvidos na Seara do Senhor. Então, ele diz assim, peçam ao Senhor para que envie. Essa é uma outra palavra grega muito interessante, ekbalo, ou seja, ser enviado e enviado com força, com poder, enviado com um propósito, enviado porque foi designado para anunciar a palavra de Deus. Meu querido irmão e irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida e no ministério de qualquer igreja que exista no mundo, na vida de um missionário, de um pastor, de um diácono, de um jovem, de um adolescente, de um ancião, até mesmo de uma criança, antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, ore ao Senhor. Nós temos que orar. O Senhor Jesus está dizendo, peçam. Muitos pensam que podem fazer a obra de Deus sem orar. Muitos pensam que podem agir sem orar ao Senhor. E geralmente, aqueles que não oram a Deus mostram um comportamento que são autoconfiantes. Confia na experiência, confia nos recursos, confia no número de pessoas, nos recursos, de pessoas, que estão ali para ajudar. E tudo isso não vale, não serve quando eu, em primeiro lugar, não busco o Senhor Deus em oração. Você tem orado ao Senhor? Nesse tempo de pandemia, você tem buscado a Deus? Você tem orado para que Deus te capacite, para que Deus te oriente, para que Deus use a sua vida na pregação do Evangelho em tempo de pandemia? Meus queridos irmãos, o R.A. Torrey, ele diz assim, frequentemente, quando chegamos a Deus em oração, não sentimos vontade de orar. O que deve ser feito neste caso, quando a gente não quer orar? Ele diz assim, você para de orar e aguarda e espera até sentir vontade de orar? Ele diz, de modo nenhum, quando temos menos vontade de orar, é o momento que nós precisamos de orar mais. É esse tempo que nós precisamos orar e orar cada vez mais ao nosso Senhor, porque este é o propósito do nosso Senhor. E tem algo que eu quero compartilhar com os irmãos, essa necessidade de obreiros. Eu também sinto a necessidade de obreiros aqui na Itália e uma dessas necessidades foi justamente de pessoas que possam continuar a obra de Jesus depois de mim. Se vocês sabem que já o pastor Kennedy que vocês conhecem muito bem, ele dizia assim, já nos famosos promifés que eu participei junto com vocês, ele dizia assim, não existe sucesso sem um sucessor. Então, vindo para a Itália, sendo o seu missionário aqui neste país, eu sempre tive esta preocupação dizendo, Senhor, abençoa a minha vida e que o Senhor Deus me dê pessoas que possam me substituir para que possam continuar essa jornada da pregação do Evangelho. Às vezes, eu cheguei a pensar que Deus iria mandar um missionário depois de mim. Eu vou na frente, vou pregando o Evangelho e depois vem um outro missionário, um outro pastor já para me substituir. Como muitas vezes acontece no Brasil, vem um missionário, forma uma igreja e ele depois deixa, vem a igreja, chama um pastor e tudo mais. Mas, meus irmãos, esta não é a realidade da Itália. E eu posso dizer para vocês, esta não é a realidade do Novo Testamento. Na verdade, o Senhor Jesus está dizendo, ore ao Senhor da Seara para que mande mais obreiros. E nesse tempo, quantos anos eu orei ao Senhor e continuo orando a Deus. E Deus, nos últimos anos, começou a responder esta oração específica para a minha vida. porque do Evangelho, na missão, esta é a parte mais difícil, deixar alguém que possa continuar a obra que foi iniciada antes. E hoje eu tenho duas respostas de oração tremenda. Uma pessoa se chama Giuseppe Rubino e o segundo chama Aldo Aymone Lucchi, dois italianos, aqui em Tiesena. Eu batizei esses rapazes, fiz o casamento deles, eles têm família, são jovens e eles são dois pastores que estão sendo formados dentro da própria igreja, com treinamento teológico que eu estou passando para eles, ensinamento prático, ministerial, porque eles são a resposta de Deus para continuar. Hoje eles já estão tomando conta da obra da igreja de Jesus Cristo em Tiesena, enquanto eu estou indo para a igreja de Rime na fundação desta igreja. Eu estou orando para que Deus me dê pessoas, para que possam desde já começar a serem preparadas para me substituir em Rime e eu possa me dirigir, por exemplo, para a cidade de Ravena e outros lugares para plantar novas igrejas e formar novos pastores para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. A obra é grande, poucos são os trabalhadores, nós precisamos de orar, você precisa orar, você precisa se envolver no Senhor, no reino de Deus através da oração. E eu digo uma outra coisa, até o apóstolo Paulo, um dos maiores, se não o maior apóstolo de Cristo que nós encontramos no Novo Testamento, o que ele faz? Ele ora e quando escreve as cartas ele diz, irmãos, orem por mim, ora para que Deus me dê uma oportunidade. Paulo sabia que sem a oração não tem poder no ministério, sem a oração nós não podemos seguir adiante e é por isso que eu peço que os queridos irmãos estejam orando por nós, orando pela minha vida para que a obra de Deus possa avançar e para que a igreja de Jesus Cristo no Brasil possa continuar avançando independentemente daquilo que esteja acontecendo. Oração é a primeira instrução que Jesus Cristo nos dá. Sem oração não podemos nos mover, mas com a oração o Senhor Deus abre o céu e o povo de Deus segue adiante porque é o poder de Deus manifestado na vida do povo seu. então a primeira instrução de um credente de um discípulo competente e diligente é a oração para anunciar o reino de Deus em segundo lugar a segunda instrução é ir ou seja vão diz no versículo de número 3 a primeira palavra vão e eis que eu vos envio então o Senhor Jesus diz você primeiro você tem que orar mas em segundo lugar você precisa ir vão diz Jesus é o id é o saia de casa vai não fique confinado eu não estou falando aqui do vírus tá bom eu não estou falando aqui de você ter contato agora com todo mundo mas estou dizendo do fato que o crente de alguma forma ele precisa sair ele precisa avançar ele tem que continuar a pregar o evangelho eu vou dar um exemplo para vocês bem prático eu muito antes do Brasil começar a ficar confinado eu estive confinado desde a última semana de fevereiro até a última semana de maio começo de junho sem poder sair de casa mas eu posso sair falar uma coisa para vocês eu continuando a orar pedindo a Deus orientação todo dia eu saí de casa Fabiano mas você desrespeitou a lei não meu irmão fica tranquilo eu não desrespeitei a lei eu saí de casa através da internet eu cheguei a fazer meus irmãos pelo menos umas 10 até 12 lives por semana todo dia pregando o evangelho de manhã oração depois a tarde os meus dois discípulos o Aimone e o Giuseppe fazendo o tempo de palavra de Deus palavras de consolação a tarde no Facebook no Youtube no Zoom no Instagram e semeando a palavra de Deus e isso abençoou muito o povo porque não tem palavra que não cai no coração não tem semente boa que não possa transformar as vidas isso foi uma benção e Jesus está dizendo para você nesta ocasião vão e eis que eu vos envio é o Senhor que está nos enviando para que nós possamos ir seguir em frente em fato este é o sentido desta palavra e pagou que quer dizer ir seguir em frente faça aquilo que eu estou dizendo e aqui também esse ir é algo que é um imperativo orar é imperativo o sair vão como diz Jesus é um imperativo e em muitos lugares meus irmãos eu preciso relembrar a nós que a igreja de Jesus não são as paredes mas você faz parte do corpo de Cristo nós precisamos lembrar as nossas igrejas locais que tem deixado de ser um movimento e tem se tornado um monumento para algumas pessoas talvez é mais importante o local o templo tem gente que até chama até de tabernáculo como se fosse o santo dos santos e nós não estamos saindo evangelizando orando indo até as pessoas você pode alcançar pessoas com o whatsapp com o facebook com o instagram você pode atingir pessoas como a tua igreja já tem feito mas eu posso dizer uma coisa nós podemos fazer mais e ainda melhor e se você não sabe o que fazer ore ao senhor da seara e saia coloque o pé fora de casa use a tecnologia que Deus tem dado para que nós possamos anunciar o evangelho de Jesus você é um crente sedentário ou seja uma pessoa inativa inerte inexpressivo eu digo isso porque quando você não sai você está parado e quem está parado depois começa a se enferrujar quando eu não falo do amor de Deus às vezes eu perco até mesmo a maneira correta de como anunciar o evangelho não que isso dependa da minha capacidade mas o meu coração começa a esfriar e se você quer ter uma fé aquecida ore a Deus e saia dentro da tua casa você pode atingir os corações você pode alcançar e pregar o evangelho de Jesus porque se eu não saio Deus vai me dar um empurrão para que eu saia e possa pregar o evangelho de Jesus por falar em sair e ser empurrado por Deus um grande exemplo da palavra de Deus nesse sentido é o que acontece em Atos dos Apóstolos no capítulo 8 versículo 1 é apenas um exemplo daquilo que Deus permitiu acontecer e da maneira como Deus transformou toda aquela situação eu posso ler para vocês rapidamente Atos capítulo 8 versículo 1 diz assim e Saulo consentia na morte de Estevão então Saulo ainda não tinha tido um Paulo não tinha um encontro com Jesus e naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e diz aqui o seguinte a escritura todos 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 os crentes exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria Jesus tinha já dito em Atos capítulo 1 versículo 8 vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês vão se tornar as minhas testemunhas em Jerusalém em Judéia Samaria até os confins da terra mas o que a igreja de Jerusalém fez ficou todo mundo lá concentrado depois do Pentecoste oh como é bom glória a Deus pela comunhão fraterna isto é ótimo mas Jesus nos deu o id ele está dizendo aqui antes que fosse para a cruz dar a sua vida para nós vão vão saiam vão atingir até as pessoas olhem o Senhor e em segundo lugar precisa sair meus irmãos você sabe que hoje em dia temos eu preciso falar essas coisas porque além de ser missionário eu também sou pastor e não adianta olha temos muitas pessoas que nem as vezes com tudo aquilo que as igrejas tem tido como alternativas como possibilidade de alcançar serviço que a igreja local tem feito por exemplo vários streamings tem crente que acostumou tanto com o streaming que ou ele não assiste mais não participa nem mais no streaming não participa nas iniciativas que temos na internet e nesse tempo que é muito importante para manter o fogo aceso através da palavra dos nossos corações e tem gente que aliás depois tem um outro tipo de crente o crente que ele está tão acomodado que depois mesmo que quando tem a liberdade para poder recomeçar os cultos presenciais ele não participa porque ele prefere ficar em casa eu já passei por situações desse tipo eu estou enfrentando situações com pessoas que estão nesta situação e você o que você vai fazer a primeira instrução é orar a segunda é ir e eu quero lembrar para você uma outra coisa sempre ainda dentro deste ponto o primeiro mandamento que nós vemos de Jesus quando ele vem e se aproxima de nós e toca o nosso coração o que ele diz venham a mim vocês todos que estão cansados e opressos porque eu vou dar um descanso um repouso para suas almas aprendam de mim aprendam aí o meu jugo porque o meu jugo é doce é suave este é o primeiro chamado do nosso senhor mas depois que você vem você responde positivamente ao chamado do senhor Jesus o que ele diz você veio eu te abençoei agora vá você ouviu o evangelho você foi salvo você foi liberto você recebeu o espírito santo você agora é um filho de deus você faz parte do povo do senhor você veio agora você tem que ir você veio mas você tem que sair e nós precisamos meus irmãos entender que a vida cristã é esse vir mas é também este ir este chegar a Cristo para a salvação para a consolação e depois ir para que no mundo nós possamos pregar o evangelho e sermos os seus embaixadores é isso que nós precisamos fazer e observar a importância que no ir não é só apenas dizer agora eu vou eu orei agora eu vou e vai ser tudo tranquilo atenção sabe quando quantas vezes eu fiz voo vindo para a Itália e o capitão do comandante do aeroplano do avião falou assim aqui é o vosso capitão passageiros por favor vocês como é que falam afivelem aí o cinto de segurança apertem os cintos essa expressão apertem os cintos porque nós vamos atravessar uma turbulência quando Jesus te chama para ir você esteja pronto porque não vai ser fácil olha só o que Jesus diz ele diz que no ir nós precisamos depender do senhor porque versículo 3 vão eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos meus irmãos a nossa missão no mundo muitas vezes é perigosa você pode pensar por exemplo num médico que nesse momento está lá no hospital a sua missão é salvar vidas e ele está em contato com pessoas que tem o coronavírus olha a situação desse médico ele tem uma missão e a sua missão se torna algo ele está indo para ajudar mas ele está debaixo de um risco agora o que que Jesus está ensinando para nós o nosso contexto como família de Deus como povo e igreja de Jesus Cristo agora tem o Vence Hanvener ele diz assim qualquer homem que leva a sério Jesus Cristo se torna alvo do diabo ou seja vai sofrer uma opressão e oposição quanto mais você quer estar dentro da vontade de Deus mais oposição vai acontecer com frequência e ele também diz uma outra coisa a maioria dos membros da igreja que não dão a Satanás problemas suficientes não vão despertar oposição quando uma pessoa não enfrenta oposição é porque não está incomodando o reino das trevas mas você pode saber que uma pessoa que ora uma pessoa que obedece o chamado que veio ao Senhor e agora sai para levar o evangelho é uma pessoa que é enviada e sabe que vai enfrentar dificuldades nós sabemos meus irmãos quantos crentes no mundo sofrem perseguição a igreja perseguida a igreja sofredora a igreja por exemplo exatamente na China que neste tempo tem sofrido por pregar o evangelho igreja que tem sido impedida de se encontrar e essa perseguição que tem aumentado mas da mesma forma o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os cristãos chineses para os cristãos no Brasil para os discípulos do Senhor na Itália vão façam discípulos e Jesus diz uma outra palavra eis que eu vos envio vocês sabem que esta palavra envio é a mesma palavra que é apóstolo é apostoleo apostolelo que diz enviar alguém implicando uma finalidade específica ou seja nós somos enviados para falar do amor de Deus e nesta missão de sermos enviados pelo Senhor requer muita disciplina e fé Jesus o que ele diz no versículo de número 3 eu quero voltar um pouquinho para ficar muito claro aquilo que é o que o Senhor Deus está dizendo ele diz assim olha eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos ele diz ainda não levem bolsa não levem sacola não levem sandálias não saúdem ninguém pelo caminho e ao contrário quando entrarem numa casa digam primeiro paz esteja sobre esta casa e se houver ali uma pessoa que ama a paz sobre ela repousará a paz de vocês se não houver a paz voltará sobre vocês na missão do Senhor nós precisamos entender que existem algumas qualidades no nosso ir o que é necessário quando eu vou para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar eu devo ser manso ele diz que está enviando os crentes os seus enviados como cordeiro entre os lobos o lobo é um animal feroz o lobo é um animal que mata o lobo é um animal que tem dentes e a ovelha o que uma ovelha pode fazer contra um lobo e é por isso que eu estou dizendo a igreja de Jesus Cristo que é perseguida eu tenho que ser manso não sou eu que tenho que me defender mas eu tenho que deixar que o próprio Cristo defenda o seu rebanho o pastor que deu a sua vida para salvar as nossas almas eu tenho que ser manso no pregar o evangelho em segundo lugar eu tenho que ser dependente eu não tenho que ficar pensando em dinheiro eu tenho que pensar aquilo que Deus vai fazer por que? olha só os setenta esses homens eles não eram proibidos de usar sandálias mas eles eram proibidos de levar mais mantimento com eles porque eles tinham que ser dependentes do Senhor quantas vezes nós não queremos fazer a obra porque nós olhamos ao nosso redor e digo mas eu não tenho eu não posso fazer eu não tenho condições eu estou vendo os empecilhos eu tenho que ser manso eu tenho que ser dependente e eu tenho que ser diligente isso é uma coisa também cultural importante que nós aprendemos deste trecho quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo olha não saúde ninguém não diga olá para ninguém ô Jesus mas eu não tenho que ir para falar do amor de Deus sim mas eu tenho que entender que Jesus está dizendo neste contexto vocês sabem que no mundo semítico uma saudação podia durar muito tempo e Jesus diz ó tem uma missão para ser cumprida não é tempo para ficar com conversa fiada como a gente diz aí no Brasil é tempo de ser diligente nós não podemos perder tempo a igreja de Jesus não pode perder tempo em tempo de pandemia mas deve ser diligente começar a trabalhar e não gastar muito tempo com questões que não são necessárias mas pregue o evangelho por quê? porque se eu começo a perder tempo isso tira o meu foco da pregação do evangelho a nossa missão exige pressa e uma outra coisa seja sempre pronto então olha só que interessante no ir eu tenho que ser manso eu tenho que ser dependente eu tenho que ser diligente eu tenho que estar pronto Jesus diz dê a paz para as pessoas talvez você está no pânico você está na paura no medo e Jesus dá para você uma ocasião para compartilhar o seu amor com uma pessoa que realmente está passando por uma situação difícil nesse tempo que está na angústia está na depressão talvez está doente e o que é que você faz? se você como discípulo de Jesus não está seguindo as instruções você vai estar à altura de dar de compartilhar a paz de Deus para as pessoas se eu não leio a palavra se eu não oro ao Senhor como eu quero imaginar que Deus pode usar a minha vida Jesus está dizendo estejam prontos dê paz aos presentes e esta paz é este shalom aqui naturalmente a palavra é escrita em grego é irenê mas o conceito de paz que vem do hebraico que é uma saudação esta paz que não é muito mais do que uma saudação que é esta paz esse bem estar com o Senhor de um relacionamento uma paz 360 graus quando você tem esta paz você pode compartilhar a paz do Senhor quando é que você vai na casa de alguém quais são as suas palavras quando você compartilha um tempo com uma pessoa ou quando você vai enviar uma mensagem as vezes olha tem tanta mensagem e muitas vezes eu não estou nem mesmo pensando naquilo que eu mando para as pessoas eu mando automaticamente mas aquilo que eu estou mandando é para trazer paz ou é para trazer mais medo tem gente meus irmãos que as vezes acredita em todo tipo de fake news e ao contrário de mandar a paz está mandando uma mensagem que não é a mensagem do Senhor aproveite este templo para oferecer a paz de Deus então veja só o que Jesus diz em João 14 versículo 27 ele diz assim eu deixo com vocês a minha paz e a minha paz lhes dou e não vos dou como o mundo dá que o coração de vocês não seja angustiado e não fique com medo então em primeiro lugar eu preciso orar em segundo lugar eu preciso ir em terceiro lugar a terceira instrução do Senhor para proclamar o reino de Deus é permanecer veja bem aqui no versículo de número 7 fiquem na mesma casa então permaneçam na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem porque o trabalhador é digno do seu salário não fiquem mudando de casa em casa então se primeiro Jesus está dizendo quando você está no caminho não fique perdendo tempo não fique com picuinhas com fofocas perdendo com conversa fiada aqui Jesus Cristo está dizendo você precisa permanecer porque no permanecer com as pessoas você está criando relacionamento e quando você cria relacionamento você pode compartilhar o evangelho de Jesus hoje as pessoas estão sós hoje as pessoas não se olham mais nos olhos hoje muitas pessoas apesar de ser a era da comunicação as pessoas estão mais distantes as pessoas estão com desejo de serem ouvidas e de poder falar e Deus está dizendo para nós através da sua palavra hoje nos lembrando que nós precisamos veja bem permanecer estar com as pessoas comendo bebendo não tem ocasião melhor para mim aqui na Itália eu tenho certeza para você ir no Brasil também quando você vai falar do amor de Deus você pode estar com uma família comendo quem sabe uma bela pizza italiana e comendo algo ou bebendo algo ali um suco ou qualquer outra coisa que você está ali aproveitando aquele tempo para que você possa instaurar um relacionamento e falar do amor de Deus você tem feito isso você tem orado ao Senhor você tem ido você tem permanecido com as pessoas o Senhor Jesus Cristo diz que por meio da hospitalidade as pessoas estavam mostrando para esses 70 homens se elas estavam abertas ou fechadas para receber a paz de Cristo hoje eu e você quando nós falamos de evangelização e a mesma estratégia que nós temos aqui na Itália é buscar pessoas de paz pessoas que estão abertas para receber o evangelho de Jesus e na sua oração quando você ora Senhor mande mais obreiros você pode também acrescentar a oração Senhor me mande para as ovelhas perdidas do Senhor aquelas que o Senhor Deus já chamou e já preparou porque são pessoas de paz que quando ouvirem o chamado elas vão abrir os seus corações abrirem as suas casas e através da hospitalidade elas vão demonstrar isto Jesus diz se for recebido em casa então vá e fale do amor de Deus e como que está na tua frente né ou beleza essa é a parte melhor né você está ali nesse tempo de comunhão quantas vezes Jesus foi acusado por comer com os pecadores porque ele gastava tempo é quando você come com alguém você compartilha uma refeição que esta amizade este a gente diz em italiano legame né esta ligação este elo com uma outra pessoa se torna mais forte e as barreiras caem e você pode falar de coração para coração da paz do Senhor Jesus e quando nós vamos para falar do amor de Deus existem algumas coisas que nós precisamos ter na nossa lista que precisamos fazer olha só o que Jesus diz no versículo 9 ele diz assim curem os doentes que nela houver ou seja naquela casa e digam ao povo dali o reino de Deus se aproximou de vocês quando nós falamos com as pessoas e essas pessoas abrem as suas casas e são pessoas de paz não significa que são pessoas que não tem problemas não significa que são pessoas que não são enfermas ou fisicamente ou espiritualmente ou as duas coisas mas o que Jesus está dizendo pelo menos duas coisas aqui no versículo 9 curem os doentes e digam aquilo proclamem o evangelho esse curar aos doentes é a palavra grega que é terapêo que vem de terapia que é induzir alguém a se recuperar a saúde meus irmãos quando você vai falar do amor de Deus você está levando o remédio do coração para a vida das pessoas o remédio para a alma da vida dessas pessoas e quando você compartilha esta mensagem você pode estar tranquilo que no nome de Jesus Cristo você vai se tornar um instrumento de Deus e através do evangelho Deus vai te usar para curar vidas no nome de Jesus creia Deus quer usar a tua vida quando você ora quando você sai e quando você permanece e ali você gasta tempo com as pessoas e você como um bom médico que não é só aquele que olha de cima assim mas que quer realmente usar o seu tempo para curar nesta terapia e outra coisa que vai junto com isso é o proclamar proclamar e dizer para a pessoa o reino de Deus se aproximou a você Jesus Cristo quer entrar na tua vida claro não vai usar o evangeliquei senão ele não vai entender nada usa uma linguagem simples fale do amor de Deus nós precisamos voltar a origem para podermos ser verdadeiros discípulos do mundo muita gente está indo atrás de moda muita gente está indo através de modelos para que fazer a igreja crescer você tem que voltar um mestre ao Senhor Jesus Cristo porque esta é a base que ele dá para nós de curar de proclamar ou seja de falar com evidente atenção de compartilhar o evangelho de Jesus e quando você faz um estudo mais atento do evangelho de Lucas onde nós encontramos esse trecho da palavra de Deus você vai ver que existe sempre pelo menos três fatores aqui presentes a gente precisaria de muito mais tempo para fazer isso mas eu quero apenas citar brevemente você vai ver que tem sempre cura que Jesus ele pessoalmente ou através dos discípulos ou através desses homens basta ler depois o versículo 12 onde nós paramos do 13 em diante você vai ver que eles voltam e dão relatório para o Senhor Jesus daquilo que eles fizeram então tem cura tem exorcismo ok não como hoje em dia parece que aí no Brasil tem tanta coisa estranha acontecendo em alguns contextos entre aspas que se dizem evangélicos mas esta libertação de uma pessoa do reino das trevas para o reino da luz de Jesus então a cura esta libertação e o anúncio então são essas três coisas curar exorcizar e anunciar porque quando nós fazemos isso como é o tema da junta de missões mundiais desse ano nós estamos levando a alegria de Jesus para os povos para que a igreja possa hoje meus amados irmãos se relacionar e possa usar os aspectos do reino levar esta cura no nome de Jesus e abordar as pessoas e ter um ministério holístico que olha para as pessoas do ponto de vista espiritual mas também do ponto de vista social do ponto de vista físico e a pessoa completa como Deus criou com uma parte espiritual e uma parte material possa ser abençoada e o reino de Deus se manifeste hoje o reino de Deus quer se manifestar na tua vida quer te fazer crescer ainda mais para que você possa orar você possa ir você possa permanecer e seja um instrumento de Deus mas em quarto e último lugar o Senhor Jesus diz que tem um tempo também para ir embora ou seja para retirar-se versículo 10 olha só porém quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos saiam pelas ruas dizendo lembra quando Jesus falou olha procura uma pessoa de paz mas a gente não sabe não é que a pessoa está lá dizendo uma camisa uma camiseta dizendo eu sou uma pessoa de paz não ninguém vai estar com uma camiseta assim as pessoas você vai ter que abordar conhecer e talvez muitas dessas pessoas vão ser negativas outras vão ser positivas graças ao Senhor mas quando você entrar numa cidade e você não for bem recebido ou quando você falar com uma família e falar com pessoas que sejam seus vizinhos que sejam seus colegas o trabalho que sejam amigos da escola que sejam seus familiares ou que seja um desconhecido que você puxa um papo e começa a conversar com a pessoa Jesus Cristo diz assim quando você entrar nas cidades e não forem bem recebidos você saia e diga o seguinte até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés nós sacudimos contra vocês no entanto saibam que está próximo o reino de Deus meus irmãos a igreja de Jesus proclama o reino de Deus o reino de Jesus para as pessoas que hoje estão recebendo a mensagem de Deus dizendo que o reino de Deus está próximo mas quando uma pessoa não recebe não crê no evangelho de Jesus o que nós temos que fazer nós precisamos da mesma forma dizer o reino de Deus está próximo Jesus está voltando esta é uma mensagem que muita gente não tem pregado mais pastores igrejas que Jesus está voltando hoje a moda qual é você dá 10 para receber 100 você dá 100 para receber 1000 e olha só o que eu estou tendo hoje como bens materiais da minha vida isto não é cristianismo isto é uma ilusão isto é na verdade uma grande heresia o que nós precisamos dizer para as pessoas declara que cada pessoa é um pecador cada pessoa é depravada e longe de Deus precisa do evangelho de Jesus Jesus Cristo está voltando e precisamos dizer para aqueles que recebem e para aqueles que rejeitam que o evangelho foi anunciado e Jesus Cristo está voltando o seu reino está próximo então em vez de receber essas pessoas recusam se eles têm um coração duro porque não querem receber a palavra o que nós vamos falar vamos lembrar essas pessoas naturalmente nós vamos ter a maneira correta de compartilhar isso com elas de dizer que elas estão debaixo do juízo de Deus porque se você olhar meus irmãos no evangelho no novo testamento que é graça é a pura graça mas Deus também é um Deus de justiça nós precisamos anunciar Jesus diz no versículo 12 assim eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade nós estamos no novo testamento este é o nosso senhor Jesus Cristo que cumpriu toda a lei de Moisés que aboliu a lei de Moisés mas que ao mesmo tempo nós sabemos que todo o juízo do universo está nas mãos e na autoridade de Jesus Cristo ele diz eu digo a vocês que vai ter menos rigor para Sodoma e vocês sabem muito bem da história de Sodoma e de Gomorra do que para esta cidade Jesus continua dizendo no versículo 13 ai de você Corazin ai de você Betsaida porque sem Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês há muito que elas teriam se arrependido assentadas em pano de saco e cinza ou seja arrependimento total versículo 14 mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês e você Cafarnaum pensa que será levada até o céu você será jogada no inferno alguns dois anos atrás eu tive a oportunidade de ir até Israel e ali no mar da Galiléia quando você chega no lugar onde tem Cafarnaum sabe o que você vai encontrar apenas ruínas tudo aquilo que Jesus Cristo havia dito que aquela cidade não iria permanecer exatamente não permaneceu porque exatamente na localidade onde ele cresceu onde ele fez milagres aquele povo rejeitou a mensagem Jesus Cristo diz assim em versículo 16 quem ouve vocês ouve a mim e quem rejeita vocês é a mim que rejeita muitas vezes nós ficamos com muito medo de falar de Jesus com uma pessoa achando de que ah eu me sinto mal porque depois a pessoa não vai querer mais falar comigo não se importe você foi chamado para orar você foi chamado para ir você foi chamado para permanecer e foi chamado também para se retirar quando tem que se retirar eu meus irmãos nesses 22 anos de Itália em muitas ocasiões eu tive que me retirar de algumas pessoas e não é nada fácil um dos momentos mais difíceis para minha vida foi quando depois de termos fundado uma igreja em Napoli depois graças a Deus a igreja aqui em Tiesena os irmãos vão se lembrar daquela história do Luca de Pero aquele rapaz que inclusive esteve aí com vocês no Brasil ele aquele rapaz que inclusive foi batizado um período de dois anos sendo discipulado aquele homem na verdade depois demonstrou que muito provavelmente isso eu deixo nas mãos de Deus Deus é que sabe que conhece que sonda os corações ele simplesmente sumiu e abandonou mas naquele processo não é sobre ele que eu quero falar nós começamos uma igreja exatamente na mesma região onde aquele homem tinha sido padre e ali naquele lugar nós anunciamos o evangelho meus irmãos olha vocês não tem ideia de como nós anunciamos o evangelho de casa em casa em muitas atividades fazendo amizade comendo com as pessoas anunciando a paz de Jesus declarando que o reino tinha chegado e depois de pelo menos olha eu acredito que foram aí uns dois uns três a quatro anos pelo menos nós tivemos eu tive que tomar uma decisão talvez a decisão mais difícil no meu ministério onde eu conversando e depois de muita oração muita dependência de Deus eu disse irmãos nós temos uma igreja em Tiesena e eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Napoli fundar uma igreja e agora nós queremos continuar a seguir o Senhor o povo dessa localidade não quer saber do evangelho estávamos em vilarejos pequenos mais próximos à montanha um povo muito duro muito fechado enquanto existiam ali por exemplo outras cidades maiores o que que Deus então deu a coragem eu digo pra vocês coragem porque eu humanamente era muito difícil isso pra mim nós dizemos então a igreja de Jesus não vai mais ficar aqui nesse lugar nós vamos para a cidade de Rimini e ali na cidade de Rimini você vai lá na internet vai no meu YouTube vai no meu Facebook vai no Queza Batista Rimini no Facebook e você vai ver o que Deus está fazendo tem pessoas que rejeitam o evangelho e Jesus disse se aquelas pessoas não quiserem ouvir o evangelho e que que Jesus disse retirem-se até o pó dessa cidade que grudou dos nossos pés nós sacudimos contra vocês aquele povo não quis ouvir não tem nenhum problema nós vamos nos retirar e vamos levar o evangelho em outras localidades onde as pessoas queiram ouvir o evangelho de vocês meus irmãos o Senhor Jesus está dizendo que quem rejeita a nós na verdade está rejeitando o Senhor Jesus e eu posso dizer algo com toda certeza o Messias está voltando amém povo de Deus diz amém o Senhor Jesus Cristo está voltando e nós sabemos que um discípulo competente é um discípulo diligente pois ele pratica a instrução do seu mestre para anunciar o evangelho do reino de Deus no mundo quais foram quais foram as quatro instruções para anunciar o reino de Deus hoje ore ao Senhor ore antes de fazer qualquer coisa busque oração nós temos orado aqui na Itália todo dia sete horas da manhã de segunda a sexta na internet tem um programa que chama Alba Nova você pode participar e no Brasil são duas horas da manhã você não está dormindo porque está só em casa então liga lá no Facebook liga no meu YouTube no Nicodemo F vá também no Instagram eu estou fazendo a transmissão em três plataformas ao mesmo tempo como é que eu faço isso se quiser aprender eu te ensino não tem nenhum problema mas ore ao Senhor busque a face de Deus antes de fazer qualquer coisa número dois vá não fique parado a igreja de Jesus Cristo não é um monumento mas é um movimento e se a igreja já tem trinta, quarenta está chegando nos oitenta anos não importa nós precisamos continuar indo a igreja de Jesus precisa continuar a pregar o evangelho e justamente permaneça com as pessoas em terceiro lugar gaste tempo com elas a igreja de Jesus que é formada de ovelhas tem que ter o perfume de ovelha e ovelha tem que estar perto de outras pessoas que tem que ser resgatadas e se Deus está te chamando para ser um servo uma serva do Senhor e com toda certeza ele tem feito isso vá se envolva ore ao Senhor para que dê mais pessoas vá permaneça mas quando as pessoas fecharam seus corações e não quiserem mais ouvir não perca tempo continue buscando outras pessoas que queiram ouvir o evangelho de Jesus Derrick Bonhoeffer ele diz assim a pessoa responsável procura tornar sua vida inteira uma resposta à pergunta e ao chamado de Deus hoje o Senhor Deus está chamando você para ser um discípulo diligente um discípulo que se torna competente que coloca em prática a instrução do Senhor qual vai ser a sua reação qual vai ser o seu comportamento você está pronto para seguir e obedecer ao Senhor ore comigo Senhor eu quero te agradecer por esta oportunidade de poder pregar o evangelho de exortar a igreja de Jesus Cristo no Brasil e de saber que o Senhor Deus tem um propósito e um plano para as nossas vidas Senhor perdoa todas as vezes que nós não oramos que nós não fomos que nós não permanecemos porque a gente não queria gastar tempo com ninguém e ó Deus perdoa esse tempo quando nós ao contrário de continuarmos indo nós ficamos onde não tínhamos que ficar Senhor Deus dê instrução luz autoridade sabedoria força coragem audácia a igreja de Jesus Cristo para fazer a tua obra e que possamos entender que o reino de Deus deve ser proclamado pois desta é a nossa missão Jesus Cristo está voltando e nós queremos ser prontos para a obra que o Senhor Deus quer fazer nas nossas vidas Senhor abençoa os meus irmãos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus Pai e as consolações a plenitude e estar cheio do Senhor Deus os dons do Espírito Santo estejam com o povo de Deus que é espalhado no Brasil no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida e muito obrigado por esta oportunidade receba o meu abraço o meu beijo no nome de Jesus que o Senhor e Cristo Jesus nos benedica e o Viamo em Cristo state sempre nel mio cuore nel nome de Jesus Amém